Essa música é boa, hein? Você viu que você não viu nada? Ele pegou um pedaço, pô, não caiu, ele sabe ficar curiosa. Salve, rapaziada. Passando pra apresentar pra vocês a 1xbet, uma empresa global bookmaker com cooperação com Barcelona, Liverpool, Chelsea e outros grandes clubes. A 1xbet está no mercado desde 2007. É um cassino licenciado pela e-game, então galera, ele atende todos os requisitos de segurança. Eles têm ótimas ODDS, pagamentos rápidos e várias formas de depósito e saque. Assim você pode escolher a que for melhor pra você. Na plataforma, além de futebol, você também encontra vários esportes pra poder se divertir e fazer uma grana extra no mês. Eles mandaram pra nós um código promocional que vai dobrar o seu depósito. Por exemplo, você vai depositar 50 reais e vai ter 100 reais pra se divertir na plataforma. O link pra se cadastrar e o código promocional vão estar no comentário fixado aqui do vídeo, mas corre que é por tempo limitado. Mas lembrando, o site é apenas para maiores de 18 anos e joguem com responsabilidade. Melhorou o clima. Sabe que antes de voar eu leio a oração que a minha mãe me mandou toda vez que eu morro de medo de cair de avião? Malhar que eu passei por um perrengue recente. Sério? De avião, papo errado. Deu uma balangada? Não, deu uma balangada não. Ele pousou e acelerou. Como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso? Aí eu, caralho. Ele arremeteu? Arremeteu. E aí ficou um climinha, tá ligado? No voo, geral se entra olhando assim. Será que deu mesmo? Será que não deu? Aí depois de mó tempão, é mó tempão que o comandante vem, mano. E fala o porquê? É, aí rolou. Aí ele falou, comandante aqui. Essa é uma manobra. Essa é uma manobra? Eu queria muito estar no lugar dele, mano. Fala do meu jeitinho. Aí, rapaziada. Qual foi? Deu uma merda generalizada aqui. Tamo vendo o que a gente faz. Fé no pai. Não tá vivo. Presente pro defante. Sua janta aí, né? Pô, mano, maluco. Precisa de 5 mil inscritos no canal pro defante procurar 2 milhões aí. Precisa de 5 mil inscritos no canal. Ô, Robertinho, deixa eu te falar que o pó de pá não é essas asneirinhas que tu faz no Coisa Nossa, não. O cara simplesmente não fala nada. Ele faz assim pra mim. Me traz um monte de farofa. Ele traz um bagulho de farofa. Procura 2 mil. 5 mil no Guaraná, é isso aí. Não, e ele já sai. E sai, ao vivo. Sai, a taxa que quer gravar. A taxa que é o terreno dele. Respeita essa porra aqui, viu? Mas vamos lá, galera. Se inscreve que eu fiquei curioso. Olha, mano. Qual que é o tipo de homem que você se atrai? Boné azul. Olha o defante dentro dele. Brincadeira. Isso aqui é pra gerar o entretenimento. Isso aqui é pra gerar o entretenimento. Vai se ela jogar o WhatsApp no meu celular, não vou falar nada. Homens que passaram pelo Coisa Nossa, eu me interesso. Eu passei. E aí, galera, é gente fina, entendeu? Eu não entendo se ela é irônica ou se ela tá falando. A gente tá descobrindo ela ainda. É, tamo vendo. É, eu acho ela irônica. Então não acreditem. No nosso nível? É. Ah, isso é legal. Ah, condição. Caramba. Porra, nunca ouvi o condição, eu já ouvi o condição. Não, é que a pessoa queria te pegar no caso. Tá me dando condição, tá me dando condição. Ah, condição. A gente tá muito no papel. A gente tá dando condição. Tem alguém te dando condição no momento, Yogo? Pô, moleque. Tem não. Papo reto? Ah, eu tô tímido, gente. Eu também. Eu vou parar com essa gracinha, esse gracejo, que eu não tô aqui pra isso não. Eu sou um cara profissional. Eu... Melhor não falar. Vou ficar me relacionando com as pessoas que vêm aqui agraciar o meu programa, me trazer entretenimento, me gerar conteúdo, sabe? Olha pra mim. Fala, amor. Não, tá falando olhando pra ele, poderia olhar pra mim. Eu queria falar o vídeo que vão liberar. Eu queria falar o vídeo que vão liberar. Aí, ó, profissionalismo aqui. Ele não falou que é profissional? Mas ele sempre vem com a coisa do cara. O cliente tá reclamando. Bota a bunda dele aí, porra. Que isso, que isso, cara. O Guaraná é muito... Vende. Te salvei. Tamo pagando, porra, a borda dessa roupa. Daqui a pouco eu vou trazer a bandeira do Guaraná. Bordo do Guaraná. Um monte de Guaraná. Pior que esse casaco é irado, mano. Onde é que consegue esse casaco aqui? É teu, moleque? É teu? Papo reto. Ganhei? Ganhou? É teu? Daqui a pouco eles vão botar nó de fantasia de lata do Guaraná. Ela vem de lá. Você vai caçar nossa boca aqui. Monde lata de Guaraná. A galera entender que é Guaraná. Eu queria ser a caçulinha. Mas não dá pra ser caçulinha. Eu já sou a 3 litros e 300. Ah, não, não, não. Vai estragar teu drip. Vai cobrir os meus seios. Que isso? Ah, isso aí é ruim. Mesmo quando você aprendeu, você ainda tá sentindo dor? Ainda tá doendo? Tá, mas dói menos que no início. Ah, que doideira. Igual, dá um cu. Brincadeira. Será que ela brincou? Obrigadeira, só pra dar uma truca aí, tá? Só pra dar uma truca. Pra você é genial, toca aqui. Ela é foda, né? Ela é foda, porra do caralho. É por isso que ela tá no Coisa Nossa. Vamos cantar, mó saudade. Nickelback? Essa música é boa, hein? É linda. E aquela? Ela é louvada. Ele pegou um pedaço e falou que ele só fica com a cagulha zé, pô. Mas tu tá com uma bumbi de naguinha maneira, meu. Eu tô, pô. Que bumbi de naguinha. Eu tô junto com você. Tô brincando, pô. Tô brincando. É brincadeira. Você tem que ver a cara do Defante. Ele fez assim. Foi legítimo, o Defante ficou... Tocar aí? Eu falei, que isso? Como assim, meu parceiro? Que isso? Que isso? Calma, calma. We're out. A gente nunca mais cantou. Toda vez que tu vem aqui, a gente canta. Não, vamos cantar daqui a pouco. A gente podia... Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Como se você vai se tocar na lâmpada? Como é que sobe 10? Como é que sobe 10? Tenta a mesa, que aí a audiência vai subindo pra caralho. Porra, com certeza. A galera gosta dessas porra. Caralho, tá meio pelado. Vai chegar a 5 mil lá no Guaraná. Vai, vai chegar, não vai? Fala mais isso. Falta mil? Falta mil? Falta reto? Caralho, vamos lá. Aí, mil meu com mil teu? Fala tu. Vaziada, deixa muito like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Mito também, tá na descrição. Se inscreve no PodPá. Se inscreve muito no PodPá. O canal de cortes tá tudo aí na descrição. É nóis, um forte abraço. Um beijo. Um beijo.